Você vai ouvir agora Assuntos da Comunidade Assuntos da Comunidade 10 horas e 3 minutos e nos Assuntos da Comunidade Hoje nós temos a doutora Vivian Garcia Bom dia Vivian Bom dia, bom dia rádio, bom dia ouvintes Seja muito bem vinda hoje no nosso trabalho E hoje, já sempre uma informação, um posicionamento para o nosso ouvinte Um posicionamento jurídico, profissional Nós vamos falar hoje sobre os direitos do consumidor Exato Que estão deturpados Na verdade, Vivian, um consumidor bem poucos Ou pouquíssimos sabe dos seus direitos, não? Verdade, eu procurei uma pauta que fosse Bem atendendo o anseio da comunidade E às vezes as pessoas têm esse conhecimento, inclusive, de prazos para troca Mas é sempre bom relembrar Porque a gente está sempre necessitando invocar os direitos do consumidor Porque parece que muitas vezes eles não são respeitados Raramente alguém vai à loja e diz assim Oi, qual é o tempo que eu tenho para trocar? Porque você nunca espera comprar um produto defeituoso Exatamente Então, geralmente, não se sabe Mas, quais os prazos para trocar produtos defeituosos? Defeituosos Os bens não duráveis Ou seja, aqueles que perecem facilmente é 30 dias E os que têm uma durabilidade maior, 90 dias Quer dizer que esse é o prazo de troca Mas tem uma coisa que ocorre Que às vezes o produto vem com um defeito E eles querem, eles pedem Até quando? Até onde isso é legal? Até onde é possível? Eu compro um produto novo, certo? No meu entendimento, novo Qual surpresa? Eu chego em casa e ele tem um defeito Reclamo na loja O senhor leva lá no conserto Tem que cumprir um produto para ser consertado Sim O que que acontece? Os vícios, eles podem ser aparentes Mas podem ser ocultos Ou seja, naquele momento que o consumidor vai usufruir Daquilo que ele adquiriu E ele verifica que apresenta um vício Que ele não tinha constatado, né? Ou até mesmo na entrega Quando ele recebe produto Porque na vitrine nós temos um produto Exatamente Embalado na caixa Nós temos outro Isso pode vir com alguma avaria Que às vezes até a loja desconhece Exato Então o que acontece? Esse vício oculto também tem essa garantia Da mesma durabilidade que eu mencionei 30 dias se for um produto não durável 90 dias se for um produto durável Só que o prazo inicia a partir da constatação Então Hoje é o 31º dia É um bem não durável Mas hoje que eu constatei Que existia um vício oculto Isso vai acontecer em bens não duráveis Em bens não duráveis é difícil É difícil Então Vamos falar em bens não duráveis Duráveis 21º dia Eu constatei um vício em um computador Eu posso reclamar Meu prazo inicia a partir dali Então Né? Sabe essa questão Eu posso ir na loja Com a convicção De que o computador será trocado? Não Nós temos esse prazo Pra que o fornecedor Seja a loja Né? Ele tem esse prazo Para o conserto Ou seja Ele tem 30 dias para resolver E 3 meses para resolver Então a primeira providência Que ele toma normalmente É assistência técnica Principalmente se tratando De eletrodomésticos Né? Então Isso não está propriamente na lei Mas a lei dá opções Ao vendedor Ao vendedor E o consumidor que se rale Né? Ele compra uma coisa nova E o judiciário normalmente Atende essa 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 ordem Então a ordem inicia Com assistência técnica Depois A troca do produto Ou abatimento proporcional Então o judiciário Se ele for decidir alguma coisa Por exemplo Em vias de Resolver administrativamente Não se chegou a um consenso Loja e consumidor Isso foi levado ao judiciário O judiciário Ele atende Essa ordem Que o código de defesa Do consumidor Dá a ele Já sabemos De casas Confirmadas Via televisão Que A pessoa Teve um problema Num frigideiro Foi lá Levou um tempão Trocaram Veio E o mesmo problema Levou na terceira Aí a pessoa foi no céu Do nosso curso humano Aí ele falou assim Não quero o meu dinheiro Eles devolveram o dinheiro Isso Ele foi lá Com o código do consumidor Oi O que que vale pra você A lei Ou o que você está criando Na sua loja Então nós vamos fazer Fazer a lei Ele é advogado Ele vai Ele trabalha pra recorda E ganha um caminhão de dinheiro Pra fazer isso aí Pra divulgar o trabalho dele Então nós vimos isso O consumidor Teve o seu dinheiro Restituído com juros E tudo mais Porque ele não foi Não foi resolvida A situação dele Na primeira vez Na segunda Na terceira Ele desistiu E vocês vão dar um novo Pra ele Não mas não sei Aí se ampararam Nisso aí Mas É a segunda vez Que vocês entregam Um eletro doméstico Estragado Em vez de estragar Não sanaram O defeito O ideal né Vivian Pergunta a você Seria entregar um novo Produto O ideal sim Porque isso Preservaria a marca A marca E a marca Foi pra internet Foi pro mundo Sim Aquela reclamação Geralmente A empresa Não deixa chegar lá Exato Mas são os Revendedores É O que que acontece O Código de Defesa do Consumidor Também fala Que existe essa responsabilidade Solidária Ou seja A loja Que está te vendendo O produto Ela é tão responsável Quanto a marca Do produto Então se Por acaso O consumidor Não estiver Contente E quiser fazer O gozo Do seu direito Do consumidor Por algum defeito Que apresentou Esse produto Que ele adquiriu Ele pode acionar Tanto a loja Que o vendeu Quanto a marca Deste produto Os dois são responsáveis Para resolver Pode um Quanto o outro Ou os dois juntos Na mesma ação Porque aquele produto Foi Desculpa a redundância Foi produzido Foi feito Para alguém Sim E leva um nome Exato Agora quem está revendendo Pode ser o João das Neves Lá Com todo respeito Ao João das Neves Sim Mas ele não Exatamente Ele não tem como saber A qualidade Técnica Enfim Sim Ele não tem Toda qualificação Exato Ele não tem Toda qualificação Técnica do produto Que quem detém Isso é a marca Exatamente Os técnicos Da empresa Então por isso Que os dois São responsáveis Em responder Em caso de falha Você falou Em produtos Como é que é Penecives E qual é Não Duráveis Duráveis e não duráveis Então podemos Dar uma ideia Do que é Duráveis e não duráveis Não duráveis Algum produto De consumo Exemplo Alimento Aham Né E duráveis aqueles Geladeira Tp Computador Televisão Né Até importante Essa questão Porque muitas vezes Nós falamos antes Do vício oculto E o judiciário Também tem se manifestado Nesse sentido Por exemplo Né Porque nós Trabalhamos com esses prazos Trinta e noventa Mas já passou um ano E o meu computador Simplesmente Não funciona mais Passou um ano Mas será Aí vai a discussão Será que foi um mau uso Porque isso seria uma excludente Da responsabilidade Do fornecedor do produto Um mau uso Nós temos que ter um cuidado No manuseio também Daqueles aparelhos Que nós adquirimos Nós temos um celular Nós deixamos cair na Isso Na água Nós não podemos ir lá reclamar Né Nós fizemos uma uso Um tombo de celular Também não se pode ir lá reclamar Né Não Porque o senhor usou De uma forma incorreta Que causou o dano Exatamente Mas o que acontece Nós somos dependentes Da assistência técnica Um técnico Que vai avaliar O produto E vai dizer Que a vida útil dele Foi curta Por mau uso Por mau uso Ou porque realmente Ele apresenta Uma vida curta Que não deveria ir Ele deveria apresentar Uma vida útil Mais longa Mas conversando Falando assim Hoje Nos dias de hoje Geralmente os produtos São feitos para durar um ano E acabou Um frigideiro Algo parecido Não estão investindo mais Em materiais Que durem As famosas Entre aspas Geladeiras Tem gente que tem Até hoje Aquelas As geladeiras Parece que era ferro Aquilo Aqueles latões Não é Que eram feitos Poxa Não enferrujava Não Isso não se faz mais Aqueles guarda-roupões Antigos Aquela madeira Assim que a gente morre E a madeira fica lá É verdade Hoje é uma aglomerada Como é que é MDF Que se faz aí Umas coisas assim Eu acho É O que que acontece A evolução Do padrão de consumo Nós temos isso também Mas o preço não cai Mas tem diferenças Se o senhor for orçar Se os consumidores Foram orçar Um roupeiro Em madeira maciça Ele é bem mais caro O modelo em MDF Infinitamente mais caro Então hoje em dia Nós temos opções Em razão Dessa diversidade De consumo Agora Você tocou num ponto Foi muito delicada Mas É o poder aquisitivo Também das pessoas Hoje em dia Todo mundo tem imóveis Em casa Eu moro no Guaduviro Você passa Toda casinha Tem uma antena Cai um Aoi Em cima Celular também Todo mundo tem É muito difícil Uma pessoa que não tenha celular Então ficou muito acessível Agora Isso muda também O padrão É interessante Isso falar A partir da hora Que a pessoa tem Mais bens Ela já pertence A outra classe econômica Isso aqui que eu ia comentar Então Então o seu Baby Robson É um cara que tem posses Ele foi lá Num lugar especializado E encomendou Um móvel De parede Um embutido Planejado Como diria os outros É os olhos da cara Sim Aí o cara vai na loja E compra aqueles armários Aqueles coisinhos lá Que vai lá e monta E tem uma briga Às vezes o cara nem sabe montar direito O que vai lá depois Leva uma semana Para ir montar Você está Pé da vida Num apartamentozinho Do Corte Vidas Que você entra E tem que ir lá Então É diferente Pelo poder Aquisitivo De cada um Os grandes móveis As grandes empresas Como é que se usava Móveis Carraro Móveis de Gramado Você lembra dessas expressões Sim Eu tenho uma amiga Que ela está em outro ramo Hoje Ela tinha aqui Móveis Siqueira Aqui na Aquela rua Me foge o nome Aqui tem Que tem o Pelotão da Brigada Enfim Aqui no centro de Canoas Acabou o Móveis Siqueira Está em outra Fazendo outra coisa hoje E o que houve Ah bem É muito difícil Canoas não adquire Assim nesse nível Canoas é classe Média para cá As grandes fortunas Não estão aqui Os grandes nomes Que adquirem Para lá Para cá Para um flat Ou algo parecido Não tem mais aqui Não é um mercado Para esse tipo De produto Disse ela Hoje o que predomina É esse produto Pronta entrega De rápida aquisição Você vê E normalmente O que acontece Essas empresas pequenas Também Elas tem um crediário Muito curto Trabalham em cheques Ou algumas vezes No cartão E aí Se o consumidor Vai comprar Numa loja De um grande porte Ponto frio Enfim Vamos citar várias Ele pode abrir Um crediário E pagar em 24 vezes Isso também É uma facilidade Que acaba fazendo Com que consuma Mais esses outros produtos Mas o consumidor Também tem que ter Consciente Para a gente Não perder o foco Do direito dele Que óbvio Ele não pode exigir Ele tem que exigir Obviamente Um produto Que tem uma durabilidade Não pode chegar em casa E desmanchar Mas ele também Tem que ter consciência Que este produto Ele não tem um padrão De um móvel De gramado Como nós estamos falando Não é uma madeira É um MDF A gente não pode molhar Enfim O cuidado é diferente É que o MDF Esses produtos De agora Dependendo Se você encostar Ele na parede Não dura mesmo Sim A umidade Se você não proteger Ele É horrível Eu tenho aqui Um companheiro Baby Tem um cliente Que deixou o carro Para arrumar o ar E sumiu Sumiu Não sei o que lá O que eu faço Tem alguma lei Que protege Ele não especificou Baby Tem um cliente Que deixou o carro Para Arrumar Isso É E arrumar É sumiu Puxa Mas está difícil Está aqui Charles A sua escrita É arrumar Sumiu O que eu faço Mas sumiu o que? O cliente É o carro Pois é Está aqui Baby Tem um cliente Que deixou o carro P Ar Vai lá Arrumar o ar Deve ser E sumiu O que eu faço Em alguma lei Que protege Mas sumiu o que? Mas vamos falar Generalizando Você deixa o carro É interessante Essa pergunta Porque nós estamos falando Do fornecedor De produtos Porque até agora Nós estamos falando Do fornecedor Exato Agora nós estamos falando Do prestador Porque o prestador Também tem os seus direitos Não é só o consumidor Por exemplo Você Você não Eu que não tenho Deixa o meu carro No lugar De arrumar Deixei lá O meu tablet O meu notebook Qualquer coisa Isso mil Como é que é isso Que se resolve Se é que Nosso assunto Abrange isso A princípio Não teria Não seria bem Nosso assunto Mas vamos pincelar O que a gente pode Auxiliar aí É O que acontece Nós temos Aí nós estamos falando De questão de vaga De 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 garantia Da minha palavra Contra a sua Isso Deixou Não deixou Você esqueceu Em outro lugar Aqui não ficou É Mas a princípio Os estabelecimentos Eles tem que ter Eles tem que fornecer O seguro Dos itens Que estão dentro Mas isso Quando nós estamos Falando do supermercado Parecendo Nós vamos Em um supermercado E aí muitas vezes Tem uma plaquinha Os carros aqui Estacionados Não estão cobertos Por seguro Como é que é isso Interessante isso O que adianta Eu deixar ali Então vou pagar Um estacionamento Mas isso é mentira Por quê Porque nós pagamos O valor deste seguro Diluído nos produtos Que nós estamos adquirindo Interessante isso Então você paga O estacionamento Indiretamente Em centavos Em qualquer coisa Indiretamente No produto Ou seja Tu procurou Um mercado X Porque ele tem Um estacionamento Isso tem Uma vantagem Grátis Exato Mas isso está Incluído também No produto Que tu vai consumir Porque tu está Indo preferencialmente Escolhendo aquele local Em razão do estacionamento Buscando uma segurança Exatamente Então muito embora Se alegre isso Em caso de furto E roubo O supermercado Ele é responsável Por os itens Não só de dentro Óbvio que daí Nós temos que comprovar De que forma Com nota fiscal Isso é muito difícil Dependendo Os itens de dentro Como todo veículo Tá, deixei o celular Deixei o notebook Dentro do carro E entrei no supermercado O carro está No estacionamento Do supermercado Sumiram Meu carro está aberto O supermercado É responsável Aí o que tem que fazer É um boletim De ocorrência Se nós não temos As notas Nós temos que dizer Um celular Modelo Samsung Mas geralmente Se tem as notas Disso aí A pessoa não tem Na hora É Mas tem em casa Na hora de Mas por algum descuido O ressarcimento Ele vai se dar Nas condições Daquele produto Então se o celular Ele tinha dois anos De uso Vai ser restituído No usado Exato Não vai também O consumidor achar Que vai receber Tudo novo Não Vai lá e simula Um roubo Que é um novo Também não Isso não Então tem todo Um cuidado Mas essa questão Que nós estamos falando Aqui que meu amigo Charles Trouxe aqui Lá do bairro Fátima Geralmente As empresas Um presentador de serviços Uma oficina mecânica Qualquer coisa Que eu valha Quando você entrega Ele dá uma olhada Antes Abre Porta-malas Tudo Você vai deixar isso aí Eu já vi pessoas Fazerem isso Até um checklist Tem uns que fazem isso Ele anota tudo Ele anota tudo Eu vou deixar aqui O que tu vai fazer Eu vou só ajeitar isso aí Vai dar uma calibrada Quantas horas leva Eu vou aproveitar Eu vou dizer tal coisa Até para evitar isso Não mas tinha um celular Aqui Não mas como é que eu faço E aí fica um empurrando Com o outro Exatamente As vezes As vezes Ninguém consegue comprovar Se realmente estava ali Ou não estava Porque por vezes Por vezes Né Vivian O ser humano é terrível É O proprietário Da oficina De qualquer coisa que vale Que nós estamos falando Do prestador de serviços Ele tem Um, dois, três, quatro funcionários E uma outra Não é desconfiança Ele que passa mal Nessas coisas Quantas situações Já se soube Que o carro Da Vivian Suponhamos Do Baby Robson Do João Sei lá quem quer Foi visto Pego em tal lugar E quem estava dirigindo Era um garagista Era alguém que Gosta de desfrutar É mas aí é Aí é a responsabilidade Do dono do estabelecimento Né A partir da hora Que nós temos um negócio Seja ele de grande porte De pequeno porte Seja ele De prestação de serviço Nós somos responsáveis Por aquilo que nós fizemos Né Seja no fornecimento Dessa prestação Ou seja No caso de uma mecânica É que nós estamos falando Né Seja Nessas situações Imprevisíveis Que é um Que porventura Algum funcionário Furta alguma coisa O dono da empresa Infelizmente É responsável Por esses atos E não Ele tem direito De regresso Depois que é o que nós Chamamos Contra esse empregado Mas o primeiro Responsável Seria esse Esse prestador De serviço Aí ele colocou Mais alguma coisa aqui Arrumar esse mil O que eu faço Tem alguma lei Que me proteja O cliente sumiu O carro ficou Tá Ele foi arrumar o ar Se eu entendi Ele foi arrumar o ar O cliente E não voltou mais E o carro ficou lá Isso E o carro ficou É Se demorar mais tempo Qual seria um tempo Vivian? Não temos como ter Uma estimativa Uma semana 15 30 dias De repente 30 dias Mas tem que se fazer Judicialmente Disponibilizando o veículo Disponibilizando o veículo E pode inclusive Pedir diárias Por esses dias Por esses tempos Por esses tempos Que o carro ficou lá Sem autorização Mas isso aí Mas isso aí geralmente Você que tem carro Você que já fez ou faz algum tipo de trabalho Quando chega lá e não diz Por favor eu só tenho um documento Não lhe pedem Aí pega tudo ali Num checklist Pra preencher isso aí Você fica muito segura E ele também Com quem que ele está lidando? Sim Porque hoje em dia Rouba um carro Pra ler pra cá Da qualquer coisa Arruma aí É um jeito Uma forma de desolvar o carro Exato Então nunca aconteceu Com você De pedir Oi Sarah Tem um documento Aí fica certinho A Viva CPF E a empresa também Mas são poucos locais Que fazem isso A empresa Com primeira via Segunda via Terceira via Te dá a primeira via E quando você vai retirar Vai lá conferir No checklist O que tinha O que não tinha O que deixou de ter O que foi arrumado Isso é uma empresa Super responsável É importante Isso se faça Porque é uma ressalva Pra empresa E para o cliente Exatamente Então as duas partes Elas ficam precavidas Mas Pra começo de conversa Algumas oficinas Eu não quero falar De ninguém Porque eu não sei De ninguém Especificamente Também não me interessa Não são legalizadas É tudo assim De beira de estrada E eu vou montar Isso aqui Porque eu entendo Trabalhar E aí isso também Dificulta o acesso Do consumidor Se nós voltarmos Lá na nossa temática Inicial O consumidor lesado Como é que ele vai Procurar o seu direito De um estabelecimento Que não Não tem como Não possui nem registro Não tem como Não tem como Inclusive também Se ele reclamar Embora não tenha registro O juiz também Vai se manifestar No sentido Poxa Tu pagou um valor Bem menor Do que normalmente Se paga Para este serviço Procura Uma empresa Que não é cadastrada Agora Pague o preço Pague o preço Exatamente Vivian O que é Garantia estendida? Garantia estendida Muitas vezes Nós vamos comprar Um produto durável Você falou lá Em 30, 90 dias Isso Muitas vezes Nós vamos comprar Um produto durável E no caixa Ali quando nós estamos Finalizando a compra O senhor não quer fazer Ou a senhora Não quer fazer Uma garantia estendida Muito Comprei uma televisão Foi assim É Faz anos que eu comprei Uma televisão Cuidado só Garantia estendida É totalmente legal Não tem problema É uma É uma opção Para o consumidor Não é Tá Eu tenho a garantia De um ano O que é a garantia Estendida aí? É um ano Vamos Um ano Menos três meses Teoricamente Teoricamente O consumidor Se ele fizer Uma garantia estendida De um ano Ele tem um ano E três meses De garantia Vivi Eu comprei a televisão Eu tinha o natural Num ano Só tem um ano De garantia O senhor quer fazer Uma garantia estendida Aí dava Aquele ano E mais não sei quanto lá Eu nem tenho mais Esses papéis A TV Tem uns quatro Ou cinco anos Na minha mão Logo que surgiu O digital embutido Pai Comprei uma tela Para a minha velha E aí nunca mais Deu muito boa O defeito Não mais Eu não vou aqui É Assim Ou uma empresa privada Ou às vezes Também até a própria marca Tem oferecido Essas garantias estendidas Às vezes com ônus E às vezes sem ônus Não Mas eu tive que pagar Isso Então é uma empresa Terceirizada Ela está garantindo Algum problema ali Aí vai ter as cláusulas Quais os problemas Que vai ter cobertura Dessa garantia Que tu estás fazendo Essa garantia estendida Mas o que é importante Que eu quero frisar Que as pessoas Que façam A garantia estendida Seja ela de um ano Ou mais Que elas ainda Têm 90 dias Três meses A mais Ou seja Contem com prazo De um ano E três meses Para reclamação Então é bom Então é bom alertar Para que os consumidores Quando façam Essa compra Não se ofereçam Garantias estendidas De 90 dias Porque essa é a garantia legal E não precisa se pagar Por isso Isso é normal Natural Um bem durável No mínimo Três meses Exatamente Isso é garantia legal Não precisa pagar Ou aderir Nenhum Não existe a garantia De um tablet De um mês Dois meses De uma televisão Três meses no mínimo No mínimo Três meses Máximo 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 Bom, quando você fala em máximo Tem um mínimo Um mês Dois meses Não, não tem o mínimo Porque seria da constatação Não temos como saber Não tem como a gente Saber o mínimo Suponhamos Olha Isso aí Tem um mês de garantia Dois meses Eu vou lá Olha, estourou aqui Acabou Garantia Não Se não existe É três meses Ah, perfeito Três meses Bens duráveis E Trinta dias Bens não duráveis Essa questão agora Do bens não duráveis Vamos falar Falar sobre comida Né Hoje em dia O arroz Feijão Eles vêm com Como é que é Que a gente chama É Tem uma Seria uma data de validade Tem ali Uns Uns conservantes Né E depois daquele prazo A clorinha não presta mais A gente já abriu o produto Lá E tava horrível César Fim Bom dia Bom dia Oi Ademir Como é que tá Ela falou Que é Trinta dias Garantia De qualquer coisa Que o cara compra Eu comprei Uma panela De pressão Um ano De garantia Tá escrito Nela Na própria Panela Isso aí não existe Trinta dias Não 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 Eu que tô dizendo Aqui ela disse Que o mínimo De um bem Aí é Três meses Ah Não tem um mês Dois meses É De três pra cima É não Porque eu comprei Uma panela De pressão Ainda olhei Na panela Um ano De garantia O cara queria Me dar Trinta dias Eu falei Não tem um ano De garantia Tá aqui Tá aqui na panela Tá aqui escrito Na panela Tá escrito Na panela E a panela Tá boa A panela Receita Eu comprei Bebe E aí Como é que É importante Tudo bom Como é que tá o senhor Senhor Ademir É importante Que Como nós estamos falando Existem essas garantias Estendidas Que o fornecedor Do produto Ele oferece Ao consumidor Então Não é que não exista Trinta Noventa dias Existem E esses são os prazos Legais Mas é o opcional Do consumidor Oferecer uma extensão Disso De um ano Ou mais Então Não é que não exista Exista Se não houvesse Nada escrito Na sua panela O senhor teria Noventa dias É isso que nós estamos dizendo Não sei se eu me fiz clara Mas essa Essa de um ano aí Já vem ferrado O vendedor Né Porque a empresa Tá um ano Ela já joga Na panela Escrita Exato E ela fica responsável Por um ano Isso acontece Às vezes também Em máquina de lavar Eu também já vi Tá bom Ademir Um abraço Vai Obrigado Continuamos Continuamos Máquina de lavar Às vezes tem dez anos Tem produtos que tem Uma garantia Mas muitas vezes Não são garantias Assim São de alguns itens Aham César PM Bom dia Bom dia Baby Robson Tudo bom Tudo bom E aí foi bem Lá no exame Tudo bem Tá tudo certo Ele continua Com a voz verde Assim A doutora disse assim Não adianta Tu tem idade A tua voz vai continuar Arrachando Até morrer Então Tá bem Tá bom então Baby Eu queria fazer Uma perguntinha Aí pra ela Por favor Nós temos Nós não É o meu cunhado Ele O irmão dele Faleceu E deixou um carro Um carro O que Ele foi morar Junto com a mãe dele Mas ele estava doente Daí faleceu E esse carro Não conseguimos Documentação Pra vender O meu cunhado Já andou em tudo Aquele lugar Conhecido E não consegue Né E é um monza Um carro bom Sabe Tá andando Mas tá sem documento E o meu cunhado Quer vender Sabe E não conseguiu Porque não tem documento Como é que ele vai vender E aí eu queria saber Com ela O meu cunhado Já falou Tem que vender Pro ferro velho Porque lá eles compram Pra fazer Pra peças Mas vem cá Esse carro Até a Binda Verdade Não podia nem rodar Nesse documento Pois é Não podia Mas ele Mas anda Ele tá andando Mas ele tá no pátio Ele não tá saindo Né Agora não Quando Quando ele estava vivo A gente Porque ele andava Ele passeava Ele vinha com a juvira Tudo Mas agora nós Comecemos a mexer Não encontramos documento nenhum Vamos ver O que É um favorato Vamos ver o que a doutora Vivian Tem pra dizer pra nós Tá bom Vera Obrigado pela participação E aí doutora Vivian Bom dia Vera Tudo bem A Vera já saiu Já saiu Já E assim Não é um pouco a nossa temática Nossa temática é direito consumidor Né Pra não perdermos o foco Bom dia Mas Enquanto não Enquanto não houver A feitura do inventário Não vai conseguir Mexer com esse veículo Né O inventário Ele é destinado justamente a isso Pra que Pra que se consiga Administrar Os bens daquela pessoa que faleceu Né Carro Imóveis Enfim Então quanto não houver A feitura deste inventário O Detran não vai liberar A documentação Seja de rodagem Ou até mesmo Pra transferência De propriedade A outra pessoa Quer dizer que esse carro Tá praticamente perdido Não Não tá perdido Ele tem que ser feito Inventário Meu Deus Dependendo da situação Inventário Às vezes é caro Pra não é nada É É um pouco caro Mas É a única forma Que nós podemos Transferir os bens De quem faleceu É o inventário Você lida com o inventário Lá Sim Sim Viu Vera A doutora Vivian Lida com o inventário É a única forma O Detran Nenhum outro órgão Vai conseguir liberar Documento de transferência Ou de rodagem Sem o detalhe Maiores informações Aí você pode falar Com a doutora Vivian Dá o telefone aí Vivian É 984724311 Mais devagar Pra ver se ela anota Ela já tem idade Por favor 984724311 984724311 984724311 84724311 Eu peguei aqui Então Se eu peguei Eles pegaram Se não pegaram É que estavam sem a caneta Bem mas vamos voltar aqui Existe garantia para vício oculto Nós já falamos sobre o vício oculto Hoje né Como é que é É aquele de que o produto chega numa casa Qualquer coisa Exato Tinha qualquer coisa Qualquer coisa E a gente já respondeu essa pergunta É praticamente já É mas a gente reprisa Não tem problema O vício oculto é aquele que é constatado depois em casa Seja no uso ou na aparência né As vezes ele está rachado Mas como a gente falou Nós compramos da vitrine E aí o produto ele está embalado E quando nós vamos retirar da embalagem Que verificamos isso Nós temos então o prazo Seja ele de 30 ou 90 dias A partir da constatação deste vício Mas já falamos mais décimo Exato É que a gente vai falando Falando Vai matando as perguntas Isso é Mas é O prazo é o mesmo 30 e 90 Mas contando a partir da constatação deste vício Tem uma coisa que nós não falamos E que hoje Nos dias de hoje Isso dá uma coqueluche Compras online Ah sim Essa é uma inovação Qual é o prazo para uma troca da compra online Isso Como nós falamos antes né baby Dos padrões de consumo Eles mudaram né Nós exemplificamos Tu exemplificou muito bem Dos padrões que nós tínhamos Bens mais duráveis Bens com acabamento melhor E aí agora nós temos uma imensidão de produtos Com também uma imensidão de valores E condições de pagamento né Digo a gente tem passagem Que pela internet é sempre mais barato Exatamente Claro Embora crescido de uma De um frete E por vezes tem empresas que Frete grátis para todo o Brasil Exato Vamos falar um pouco sobre essas questões aí Principalmente né A pergunta é direcional É direta no sentido de Qual é o prazo de troca Sim Aí como nós falamos Essa diversidade de consumo E isso forçou uma alteração no CDC Ou uma previsão Que antes não havia Então nós estamos falando Bens duráveis Bens não duráveis E agora bens adquiridos pela internet Exclusivamente O que é CDC? Código de defesa do consumidor Ah que burro é isso aí Não é É o nosso assunto Desculpa às vezes a gente É o nosso assunto É às vezes a gente Raciocina juridicamente E eu me esqueço Que o pessoal não tem muito conhecimento Eu estou aqui para fazer abuso do burro Exato Que bom Então Houve em razão disso Essa previsão De sete dias Para que nós chamamos De um arrependimento Muitas vezes Nesses sete dias Pode ser que o produto tenha vindo De forma Totalmente certa Era o óculos que eu queria Era o modelo que eu queria Eram as lentes que eu queria Não presente nenhum defeito Mas eu não quero mais Eu posso devolver Neste prazo de sete dias Então o consumidor Hoje em dia Ele tem essa opção Não vou Eu quero devolver Como é que eu mando para eles Eu tenho que pagar o frete né Sim Tem que pagar o frete Aí tu vai pagar duas vezes No caso né Já aconteceu Para receber e para sair Já aconteceu isso comigo Comprei um livro Tá O livro Chegou lá Ele veio Da metade em diante Veio com as páginas repetidas E de cabeça para baixo Eu tinha que virar o livro Para poder ler E repetidos os capítulos Fiz a reclamação É mas daí é um erro na diagramação É diferente desse meu exemplo Que eu falei Esse meu exemplo não tem nenhum vício Não tem nenhum erro Mesmo assim eu quero trocar Me arrependi Sei 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 Eu tenho sete dias para arrependimento Que é o que nós chamamos né Aqui não Aqui foi praticamente lesado Exato Exato Foi um erro de diagramação É difícil a constatação Porque a não ser que a gente Folheie o livro Para verificar que isso estava errado né E eu Filmei né Como é que estava Mandei para eles por e-mail Eles imediatamente Ressarciram tudo E por conta deles Aí nós falamos As marcas muitas vezes Se preocupam com o prestígio dela Ou seja Depois disso Muito embora tenha acontecido esse erro Mas o senhor Possivelmente vai comprar Dessa mesma editora Porque o senhor ficou satisfeito Nós continuamos comprando Agora se isso não fosse resolvido Bem provável que o senhor Não fosse mais cliente Eles perderiam o cliente Então eles mandaram um código Para mim Lá no correio Se fosse para Ah para Que você poderá Enviar o exemplar Para nós Por esse código Fui no correio Sem custo Sem custo algum Reenviei Aí a política Da empresa É da empresa Aí a política Essa política Ela preserva o consumidor Ela vai fazer esse tipo De coisa Como foi feito Mas direcionalmente Respondendo a nossa pergunta Para compras online O prazo é de sete dias Sete dias Para arrependimentos E para trocas Mas é interessante o que Repriso A inclusão do arrependimento Me arrependi desta compra Posso devolver Mesmo que não tenha Isso ocorre muito Ó Você vê um produto bonito Aquele tamanho grande Lá Na tela do computador E aí quando chega Você esquece de ver Que ele é dez centímetros Por três Chega em casa Ah Mas assim Eu nem consigo enxergar O que está ali Não quero mais Posso trocar Pode Porque Isso é importante frisar Porque isso não acontece Acontece com um produto Que tu compra na loja física Exatamente Tu está olhando Está vendo ali Exato Tu está olhando o celular Está olhando o modelo Tu não pode Ah Não quero Não arrependi Isso não pode acontecer Você viu Você tocou Você praticamente experimentou Mas na internet Nas compras online Isso pode acontecer Então em sete dias Pode acontecer Esse arrependimento E essa troca Aí essas questões De postagem De devolução Isso vai ser acertado Com o fornecedor Desse produto Doutora Vivian Dez horas e quarenta minutos Queremos agradecer Mais uma vez A sua vinda Aqui Sempre uma esclarecedora Bem profissional Suas considerações Finais sobre a nossa temática Considerações finais Sobre a temática O que nós temos Nós temos um código De defesa do consumidor Com Que ele preserva muito Desculpe a redundância Mas os direitos Do consumidor Inúmeras cláusulas Várias vezes Nós vamos Estabelecimento Isso é obrigatório Inclusive que esteja um exemplar Do código de defesa do consumidor Disponível Para que as pessoas Vejam Quais são os seus direitos Muitas vezes Não temos como nós Prevermos Muitas vezes As situações Têm que ser resolvidas Judicialmente Mas é importante Que as pessoas Estejam sempre Atentas aos seus direitos Está chegando a pergunta De última hora Claro Certo FM Bom dia Eu gostei do telefone Delas Hã? O telefone Delas Você tem uma caneta Na mão aí? Dez Você sabe escrever? Sim Ah bom Então tá É 984 10 72 10 4 3 Opa Tá 11 Obrigado Então vê se ficou certo aí Ó 9 8 4 7 2 4 3 11 Tá? Anotei Obrigado Desenhou direito aí? Anotei Então tá bom Obrigado Obrigada Essa e a Jussara Aqui da 7 de outubro Então muito obrigado Doutora Viva Eu que agradeço Agradeço sempre a oportunidade E um bom dia Para todos vocês Tá certo Então nós vamos Encerrando aqui A nossa Você ouviu Assuntos da Comunidade Obrigado Obrigado Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma